Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô! Ai, DJ WF, eu acho que eu tô te amando! Pai, senhora, quem? Ela vem sentado, sentado, sentado Pai, senhora, quem? Ela vem sentado, 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 sentado Vai, mole, vai, mole, representando Vai, mole, vai, mole, representando Vai, mole, vai, mole, representando Perere cada pode parar Perere cada pode parar Perere cada pode parar Esse é o único original DJ Kami Kaze Ai, DJ Dibbleu, eu acho que tu te ama